Hoje um tá-na-mão duplo sobre estabilizadores de imagem muito bons e feitos no Brasil. E assiste até o final que tem cupom de desconto. Bom, antes da gente fazer o tá-na-mão tem que agradecer o Dimas, né cara? O Ademir. Ademir, cara, fundador da Dintec, um cara muito gente boa que eu conheci já faz um tempo. Aliás, a gente tava devendo esse tá-na-mão pra ele. Sim, tem tempo, tem tempo que a gente tá gostando. Mas a gente fez já o do Slider que foi super bem, a galera gostou. E o que é importante você saber é que é uma empresa 100% nacional. O Dimas é um cara super atencioso, caprichosíssimo. E ele tem toda uma linha de produtos lá. Como eu já falei, tem o Slider, a gente fez o tá-na-mão, a galera gostou muito. Eu tenho, a gente usa, é demais. Mas ele também faz grua, mini-jib. Sim. Ele inventa qualquer coisa. Cara, o cara é o maior professor pardal. Você tiver uma ideia maluca, velho? Entre em contato com ele que ele vai inventar uma solução pro seu movimento de câmera. Pra quem não sabe, o Steadicam foi um equipamento criado por Garrett Brown em 1975. É, e é legal falar que Steadicam, na verdade, é o nome que ele batizou a nova invenção dele. E ele patenteou esse nome, é dele. Sim. Por isso que os outros estabilizadores de imagem, como os da Dintec, que são Steadicams, tem outros nomes, como Flyrange, Flycam, e de outras marcas que você vê por aí. Porque virou sinônimo de categoria. Sim, sim, sim. Assim como a gente conhece, lâmina de babiar gilete. Isso, é bombril, é palha de aço, na verdade. Exatamente. Então, Steadicam virou um sinônimo de um estabilizador de imagem. Mas existem várias marcas, vários fabricantes, com colete, sem colete. Você vai entender tudo agora. O Steadicam consiste em um sistema em que a câmera é acoplada ao corpo do operador, por meio de um colete, no qual é instalado um braço dotado de molas, e serve para estabilizar as imagens produzidas, dando a impressão de que a câmera flutua. Ele consegue isso devido ao braço isoelástico, que liga o colete ao poste, onde ficam a câmera, bateria e monitor. O Gimbal, um sistema de rolamento, gira livremente e suavemente para todos os lados, garantindo assim um movimento fluido. O Gimbal, por si só, já garante a estabilização da câmera, mas junto com o braço isoelástico, garante a perfeição do sistema de estabilização de imagens. Vale lembrar que em equipamento de baixo custo, apenas o Gimbal é usado, sem braço e sem colete. É uma coisa óbvia, né galera? A gente usa só os pesos e o Gimbal ali para fazer a estabilização, porque o colete e o braço tem a mola, tem todo um material ali que você acaba economizando por não usar isso. Sim, sim, sim. Agora que você já aprendeu o que é o Steadicam, que foi o primeiro invento nesse segmento, que fundou esse segmento de equipamento, vale a gente lembrar que o primeiro filme a usar essa tecnologia que revolucionou e toda a galera lá do Oscar ficou chocada na hora que viu. Foi o Rock, o nosso famoso Sylvester Stallone, que acabou de ganhar um globo de ouro, inclusive. É, animal, animal. Com uma reedição do Rock ali de novo, ele viveu esse personagem tão icônico. E vale a gente assistir as imagens, que a galera ficou maluca pensando como que essa câmera voa, Gareth Brown. Gareth Brown. Já que a gente tá falando de referência aqui, cara, tem o Iluminado, que é um puta filme do Stanley Kubrick, que foi de 80, ano que eu nasci, e até hoje a galera pira, cara, como é que eles usaram o Steadicam ali, que é impressionante, cara. É, na verdade, acho que ele conheceu o Gareth Brown em 75, encontrei ele nos 5 anos pra conseguir fazer o filme, cara, daquela forma impressionante, até hoje dizem que é o filme que usa o Steadicam da maneira mais impressionante já feita. Isso, isso, isso. Agora que você já saca tudo sobre Steadicam, vamos falar sobre os Steadicams, os Flying Hands da Gintec, que o Dimas inventou. Eu já testei os dois, teve um primeiro modelo, que era sem colete, já desse esquema que a gente falou que era mais válido e tudo mais. E realmente ele garante imagens incríveis, cara, é muito bem construído. Veja umas imagens aí que o nosso parceiro da Riatla Filmes fez lá. Sempre salvando a gente com belíssimas imagens. O Rodrigo, que inclusive me apresentaram pro Dimas e facilitaram essa parceria. E assim, o que eu posso falar, cara, é que ele é todo feito em alumínio, ele é anodizado na cor preta, pesa só 1,1kg, já vem com os anéis de contrapeso, tem uma base com ajuste pra esse balanceamento, o bag já vem junto também e o sistema, cara, pra você já pendurar ele num tripé, pra deixar ele ali no set, já funcionando, é uma coisa que ajuda muito. São feitos no Brasil, tecnologia 100% nacional. Esse foi o primeiro que eu testei. Vou agora fazer um jabazinho meu, colocar umas imagens do clipe que eu dirigi. E assim, mas por que eu tô mostrando isso? Porque eu até acho que tem umas imagens do make-off, vou tentar achar pra você dar uma olhada, porque eu usei ele de ponta cabeça. Ah, sim, é legal, é legal, é legal. Porque assim, como ele tem os vetores que anulam, ou seja, o peso da câmera é anulado pelos contrapesos que tem embaixo, você pode inverter e fazer planos de ponta cabeça. E por que que eu fiz? Porque eu tava numa fábrica de prancha e eu queria aquela textura do chão, mostrar o carangelo de homo, exatamente. Exatamente, e aí eu usei com 5D Mark III, usei com 1DC, usei com GH4 e assim, super fácil de fazer. O que eu acho que o Dimas revolucionou mesmo nessa invenção dele, é o sistema de configuração rápido. Estabilização ali, estabilização. Porque a gente já tinha usado outras marcas e cara, era um pânico ter que soltar o parafusinho. É, que não é uma coisa de fato, ela não é tão fácil. Não que seja uma coisa mais difícil do mundo, você tem que pegar a prática, tem que dar uma treinada, não desiste de prima, mas no caso dele facilitou muito, né? Porque o ajuste fino ali ficou mais fácil. Além dele possibilitar você já usar o plate da própria Manfrotto, ou o padrão da câmera que você usa, tirar da sua câmera e já colocar nele, ele tem esse sistema de engate rápido e que facilita muito você andar com o carrinho para a esquerda, para a direita, para frente e para trás, que é aquele ajuste fino que você precisa. Então cara, eu demorava, sem brincadeira, uns 30, 40 segundos entre uma troca de câmera e outra, ou troca de lente, para conseguir balancear. Rápido. Então é muito legal. E a gente pode dizer que a evolução dele foi o Flyhand Action? Cara, eu acho que ele evolui de uma certa forma, mas ao mesmo tempo ele está focado em uma outra galera. Sim, é um produto diferente. O Dimas mandou para a gente, testei ele também, e ele tem um sistema de molas, de um bracinho com molas patenteado, ideia maluca do Dimas, cara, professor Pardal, que ele estabiliza, além do gimbal e do contrapeso já te ajudar nessa parada e ser super tranquilo, ele tem um sistema de mola, caso você dê uma tremelida ali, uma tremelida é bom, né? Uma tremelida, ele te ajuda e ele faz com esse sistema de molas. Ele estabiliza o estabilizado. Exatamente, cara. Eu achei uma sacada muito legal, mas ao mesmo tempo, eu como já tenho um pouco mais de experiência, eu achei que alguns movimentos eu me sinto mais livre usando, claro que é só uma opinião pessoal, mas eu vejo ele talvez um foco mais no iniciante ou naquele cara que não quer treinar tanto, e não quer machucar tanto o ombro e trapézia. Ele já facilita para o primeiro momento, ele já facilita. Porque ele já tem aquela estabilização, porque de fato, cara, você pode movimentar ele assim mesmo e ele garante muito. Ele segura bem esse movimento. E claro que a construção segue o padrão de qualidade de Intec, né? Todo feito de alumínio anodizado, pesa só 1,2 kg, então dá para usar até com câmeras maiores, mais pesadas, tipo C100, com lentes mais pesadas Prime, inclusive. Tem que ter, cara, mas assim, é fazer a imagem. Mas ele conhece e ele estabiliza, isso que é legal. E outra, cara, planos desse tipo é aquela coisa, pensa no que você vai fazer, dá uma descansada, seta tudo, vai lá e faz, entendeu? E nós estamos falando de tão longos também, né? E ele também já vem com bag, já vem com suporte, já vem com tudo. E acho que agora é hora da gente falar do desconto que você prometeu lá no começo do vídeo, cara. Sim, sim, que sempre tem, que nossos camaradas audiovisueiros sempre merecem, né? E a gente luta por isso. Exatamente. Então, galera, entra aqui no nosso site, que é onde tem as nossas parcerias, os produtos que o Audiovisuando usa e indica, porque realmente a gente gosta e acredita na marca, na filosofia do fabricante. Então, entra lá que tem um desconto exclusivo para o Audiovisueiro, vai ter um cupom de desconto. Entra lá que o Dimas garantiu, cara, um preço super especial para a nossa galera e assim como o Slider que vendeu vários, vamos investir, galera, porque o ano está aí e a gente tem que melhorar nossas produções. Não, é, e investir em equipamento, principalmente esse que ajuda ao movimento, nunca é demais. O mais legal é que investir nesse tipo de equipamento, mesmo que você troque de câmera, troque de lente mais somente, pegue uma maior, uma menorzinha, né? Então, assim, fez o upgrade, ele ainda vai valer para você, cara. Sim, pô, com certeza. Agora assim, Duca, conclusão, com certeza vale muito. Vai, 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 como eu disse, acho que equipamento que te auxilia o movimento é sempre muito legal, sempre muito legal, porque você vai aprender a usar no movimento certo e faz toda a diferença quando você faz um movimento do caralho. Exatamente, e mesmo hoje que tem aqueles estabilizadores motorizados e eletrônicos, esses, cara, eles são analógicos, é só chegar a uma questão física, então você configura super rápido, não depende de carregar, de balancear, é chegar ali, perder um tempinho, botar para o funcionário e garantir seu tempo. É isso aí. E o preço, cara, como é feito no Brasil, é muito mais barato do que os concorrentes grisos. E o produto é legal. Muito bom. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse Tá Na Mão. Dimas, valeu mais uma vez. Muito obrigado. Aos nossos parceiros da Reatla que mandaram as imagens. Muito obrigado também. Valeu. Curte, favorita esse vídeo, manda para aquele seu amigo que está pensando em comprar um Stead que tem desconto, fechado? A gente se vê num próximo vídeo e até lá. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho